Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Você na Oficina Vídeo de hoje a gente vai estar passando para vocês aqui um probleminha que a gente está tendo com esse MPLAF 1976 A gente pegou esse carro para trabalhar há um tempo Devido a alguns acontecimentos a gente resolveu, ficou um acordo praticamente oficina e cliente A gente resolveu dar uma parada, tem algumas coisas que aconteceu nesse tempo Então a gente resolveu dar uma parada e a gente começou a trabalhar no carro pessoal E a gente tinha dado prime em alguns locais, fez as correções, pequenas massas A gente trabalhou bacana para que pegasse pouca massa Fizemos as correções que tinha de fibra Só que existem alguns procedimentos que devem ser feitos em peças de fibra de vidro Que a gente não aconselha, a gente vai estar mostrando para vocês aqui o que aconteceu Muito problema Massa pessoal, tem que ser pouca, certo? Aqui ó, pouquinho Não adianta você fazer remendo em peças de fibra de vidro com massa Não dá certo, vai trincar, principalmente em locais que sofrem vibrações Tá bom? Então esse é um alerta que a gente deixa Então a gente vai estar mostrando aqui para vocês O problema que a gente está tendo A gente praticamente descobriu hoje Há algum tempo atrás a gente já fez a parte de preparação Já fez a aplicação das massas, as correções As trincas que a gente encontrou, né? E a gente aplicou o prime na carroceria Deu uma demão de prime na carroceria Para dar uma proteção na carroceria Para não deixar as massas expostas Para a água que cai em cima, não cai em cima da massa Para a massa não absorver Então a gente fez toda essa proteção aqui, como vocês podem ver E hoje a gente vê que praticamente tudo isso, pessoal, está perdido Tá bom? Vou mostrar para vocês o porquê, né? Bom, pessoal, o motivo disso aqui está perdido É porque, assim, o correto aqui Seria a gente fazer a remoção de todo esse material Remover tudo, deixar ele na fibra de vidro Para a gente começar a trabalhar da fibra de vidro Só que um carro 1976 Para atualmente, que é o ano 2002 A gente já está passando do meio do ano para frente É muito tempo Então muitos profissionais mexeram nesse carro Então o que dificultou a nossa vida aqui É porque os profissionais que mexeram nesse carro Fizeram dessa forma aqui, ó Certo? Tem muita demão de tinta até chegar a fibra, certo? Encheram somente de massa Não fizeram as correções que deveriam fazer com fibra de vidro Então eu vou mostrar aqui para vocês O nível de profundidade de correção Aqui são três trincas, né? A gente já deixou toda essa peça aqui, pessoal No prime, né? Deu um primezinho Para achar algumas correções Não foi um prime de enchimento A gente ia finalizar ainda A gente deu esse prime para proteger, certo? Mas a gente tinha algumas correções que ia fazer E dar aquele primezão de enchimento Só que a gente se depara com essa situação Depois de mais ou menos um ano O carro preparado, ó Trinca, pessoal E quando a gente dá uma olhada aqui de lado Olha a espessura de massa Tem quase um centímetro de massa Aqui tem mais de meio centímetro de massa E aqui é uma massinha mais fina Já tem quase nove pinturas aqui, ó Certo? Praticamente é quase uma pintura por ano, cara Aí tem pintura, prime e tudo, né? Muito material Então, isso assustou a gente A gente entrou em contato com o cliente hoje A gente está deixando claro Esse objetivo era fazer esse carro aqui Porque esse carro aqui ia ser O cartão de visita da nossa oficina Mas... Não tem condições de a gente fazer uma remoção completa desse material Com a estrutura que a gente tem hoje Com a rodagem que a gente tem hoje Não dá pra gente fazer a remoção completa desse material Era o adequado, né? Desde o dia que a gente fez o orçamento O ideal era a gente trabalhar removendo tudo Completo Mas não deu, pessoal Então... Do dia que a gente fez o orçamento pra cá Pra hoje, né? Mudou muita coisa Mudou o valor de produto Mudou o valor de mão de obra Não vale a pena a gente trabalhar A gente pegar esse carro pra fazer isso Até mesmo porque a gente não sabe Como é que está por baixo esse carro Certo? O ideal era fazer isso sim Mas... Não tem condições de a gente fazer Então aqui a gente vai fazer Todas as correções que a gente encontrar A partir de agora Mas infelizmente é um carro Que a gente não vai poder dar garantia ao cliente Todos os nossos carros geral A gente está finalizando aquele palhozinho lá Então a gente dá uma garantia, certo? O geralzinho que a gente está fazendo Aqui está o capô do palho Tá bom? Então tudo que a gente faz A gente dá uma garantia Pro cliente não sair assim de mão abanando, né? Mas um negócio desse, cara Não tem como a gente dar muita garantia É uma situação muito complexa da gente trabalhar Não é fácil da gente trabalhar Saber que a gente pegou um carro Numa situação que... É... É longe O orçamento, além de ser baixo Pra fazer isso A gente tem que depositar muito tempo Pra poder deixar esse carro no ferro No ferro, digo, na fibra, né? Achar a fibra desse carro Porque, na verdade A gente não sabe se tem fibra Porque da forma que foi feito Os reparos Num local que nem aquele Difícil De bem facinho acesso Correção rápida, tranquila O cara faz uma situação dessa Imagina pra frente como é que vai ser Fica complicado a gente trabalhar É muito complicado trabalhar dessa forma A gente faz um vídeo Esse vídeo não é muito bom É um vídeo que, assim, não me agrada muito Estar fazendo ele Mas é necessário estar fazendo Porque é um vídeo que a gente mostra a realidade Do que acontece dentro da oficina Um projeto bacana Esse projeto não morreu, né? Esse projeto aqui ele vai A gente vai tentar reacender ele Finalizar ele Mas a gente sabe que a gente vai conseguir oferecer Tudo aquilo que a gente queria oferecer, né? É muito problema E esses problemas são problemas sérios São problemas crônicos, né? A gente pode muito bem fazer uma pintura Num carro desse Com menos de um ano A gente já detectar Uma trinca, né? Uma fissura Então isso aí Leva o nome da oficina E a gente não gosta muito A gente preza muito o nosso nome Mas é assim Infelizmente a gente vai Estar postando o vídeo Para mostrar que dentro da oficina Nem tudo é É como a gente pensa, né? Nem tudo é São coisas boas, né? Muitas vezes a gente A gente passa por situações que nem essa Que são problemas, né? Problemáticos Mas é assim mesmo A gente tem que botar a bola para frente E tem que seguir, tá bom? Então Fico aí com o finalzinho do vídeo Do MPLAF A gente vai finalizar aí o orçamento O cliente com certeza vai aprovar Agora não pode morrer um carro que nem esse Já está feito o motor Já está feito o chassi Então não tem como Mas infelizmente a gente não consegue fazer Aqui era para colocar primeiro Num especialista em fibra de vidro Para refazer esse carro completo Para depois trazer para a gente fazer A nossa parte de preparação e pintura Então Por mais que a gente trabalhe muito bem com fibra Mas esse nível aqui É muito além do que a gente está capaz de fazer Não que a gente não tenha capacidade Mas que o custo-benefício fica longo Tanto para a gente como para o cliente Então Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma atualização aí do nosso MPLAF 1976 Se você curtiu esse vídeo E mais vídeos, né? Por favor Se puder Deixe aí um likezinho para a gente aí Comentários aí Se você está podendo ajudar a gente aí E se inscreve no nosso canal Não deixe de ativar aí o sininho Para receber as notificações E fortalece o nosso canal aí, tá bom? Então Muito obrigado Obrigado Obrigado.